Esquece o nosso amor, veja se esquece Porque tudo na vida acontece Acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse Fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Não quero, não devo fazê-lo 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 Não quero, não devo fazê-lo